GEMEDEIRO Gemedeiro é um estilo que mexe com muita gente A pessoa que só geme quando alguma coisa sente Porém eu gemo cantando ai ai um e um E mesmo cem está doente O homem não vê pra frente e vive farrando e bebendo Porém vai ficando velho sentindo o corpo doendo Quando se levanta treme ai ai um e quando se deita gemendo Tem muita moça gemendo mordendo os panos do leito Mas moça velha gemendo é esforço sem efeito E moça nova quando geme ai ai um e um e nem mesmo o médico dá jeito Pra gente gemer direito tem que gemer com alguém E o rapaz velho coitado que amor ainda não tem Fecha a porta e geme sol ai ai um e sem ajuda de ninguém E a mulher gorda também geme que perde a cautela Dorme perto do marido e começa a fazer novela E por larga que a cama seja ai ai um e um e só dá pra gordura dela Mulher magra mesmo, bela, geme porém não agrada Gosta de cortar ciúme por tudo é uma zoada Da cada gemido grande ai 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 E chega e estala a orçada Já vi uva coitada geme só o tempo inteiro Dorme e sonha confinado e acorda no desespero Geme com tanta saudade ai ai um e chega e morde o travesseiro E o vi uva o tempo inteiro recorda a esposa dela Geme quando vai dormir chega o choro vem na guela Passa a mão na cama e diz ai ai um e dormi muito aqui E o moço é quem se revela com seu gemido perfeito Que motor de cabra novo pega bem de qualquer jeito Que motor de velho só pega ai ai um e se lubrifica direito Nossa vida é desse jeito Uns gemem por sentir dor Outros por serem doentes Outros por não ter amor E o que disse é que não geme Ai 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 E esse é o mais gemedor Raridades do...